Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopper, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E vamos dar uma olhadinha que está disponível para a nossa alegria em dúvida no circuito Tanto as armas Encarnon, Encarnações, Encarnon, é um nome esquisito E também os nossos Warframes, tá? Então para isso, você tem que liberar o modo história aqui, tá? Fazendo o modo história, faz uma missãozinha aqui, dúvida, para você acessar o circuito E a gente pega os Warframes aqui até que de maneira fácil, viu? Tem alguns que são chatinhos, mas aqui é de boa, show? Hidroide, Mirage Limbo Jornada e Jornada Hidroide, cara, Hidroide, Hidroide Eu não lembro se Hidroide pega no lugar chatinho, hein? Vamos dar uma olhadinha no outro monitor lá Eu acho que o Hidroide, ele está em Rayo Jack? Deixa eu ver Vamos lá, Hidroide, Hidroide, cadê você? Hidroide Vamos lá, nossa Hidroide Na aquisição Obtenha Ah, não O da Terra Não é, não Assassinato da Terra Então, só que aqui é o seguinte, né? Ó, é o assassinato lá da Terra Só que isso aqui é mais de a 5, hein? Para você conseguir Aí o nosso Limbo Nosso Limbo ali, claro, né? Deixa eu ver aqui É, o Limbo e o Mirage Qual que é mais útil? É igual eu estou pensando Cara Ah, Limbo Tem uma jornada Certo? Cadê o Limbo? Está aqui Vamos ver Está aqui, ó Você vai fazer o assassinato, né? Olha lá Não, não É a jornada, né? Não está para gravitar É a jornada Paradoxo e Dúvide Circuito Está aqui Céfonos e Mares Europa Limbo No print, no marketing O BP você pega no marketing, tá? E o restante, ó Teorema do Limbo A jornada É a jornada Não tem como pegar ele em outro lugar, não E Mirage Está a mesma coisa Mirage Zinha Mirage A Mirage Você se aquisição no marketing Ó, no marketing, tá? No mercado da nave Você pega o BP Da Mirage E Ou em dúvida Tem o circuito aqui Ou você tem que fazer aqui A jornada Para pegar a Mirage Não tem como caro fitar também Ahn Qual que vai ser mais útil Para a nossa alegria aqui? Deixa eu pensar aqui Se você está começando a jogar O que acontece? O Hidroid, né? Deixa eu só Vou mostrar uma coisa para você, ó Aqui na navegação Opa Começou saindo O Hidroid Você pega aqui, ó Aqui, ó Tá? Você vai matar esse boss Só que vai ser assim Para cima Para ter acesso A gente usa o Hidroid Para farmar, cara Desde que venha Um modzinho Bom para ele O que mais A gente vai jogar aqui Mirage, tá? O Limbo Eu usaria para escavação E Sabendo jogar para defesa Mas Escavação Ele é ótimo Até para resgate Também legal Mirage Pau para pontua obra Miragezinha Nuke Dá para montar Uma Mirage Nuke Com ela Tá? E aqui você tem O Eclipse Que é uma habilidade Muito forte E o Farm Tá? Farm Missão de tudo Que é tipo Tá? E missão de defesa E escavação Beleza? Vamos puxar o Hidroid Aqui para ver se vem Um mod bom para ele Tá? Então lembrando Que os BP Isso aqui, ó Deixa eu só mostrar O BP Isso aqui Você vem aqui no mercado Da sua nave Tá? Você escreve aqui Opo, Mirage Mirage, tá? Clica aqui Mas está pedindo para ti Não Só clicar Não compra Tá? E aqui embaixo Você tem o que? O diagrama Tá? Você pode comprar ele Completo Mas compra o diagrama só Belezinha? E as partes Você farma ali No circuito aqui Vamos ver aqui Nossa alegria Nossa alegria Vamos ver aqui Como está aqui Circuito Digamos que você Ó, escolheu Não tem como voltar atrás Tá? Escolheu Já era Tá? Escolheu o Hidroid Aqui, ó Vamos escolher o nosso Hidroid Belezinha Qual que é o mod Que ele veio De Hidroid Ampliação Tempestade BRG Cada projeto Terá sempre chance De aplicar efeito Do status viral Legal Bom, é uma boa Uma boa Bom mod Tá? E aí você não precisa Nem completar aqui Você vai comprar o BP lá Tá? Faz essa missãozinha Dá uma hora e meia Mais ou menos Tá? Até aqui só Tá? Faz isso até aqui Só Dá uma hora e meia Belezinha? Agora vamos dar uma olhadinha Aqui no circuito Núperos de aço Quais são as armas Encarnações Encarnum Encarnações Encarnação Encarnação Temos um que? Lex Magistar Hum Voltor Bronco E a daga Essa daga É forte Essa semana aqui Eu iria de duas armas Essa arma tá muito forte Pra você colocar na Cora Tá? Eu coloquei nas duas armas Então se fosse você Eu pegaria a Magistar E também pegaria a daga cerâmica Tá? As duas são ótimas Depois que você fez Bastante Encarnação Você vai ter Outra barrinha aqui embaixo Tá vendo? Certo E aí você pode escolher Riven se quiser Eu vou pegar um Esse Riven aqui De rifle Eu vou pegar de Pistola Tá? E vou confirmar Confirmou Não tem como voltar atrás Tá? E essa semana aqui Eu tenho que Aqui ó Hum Ó Fazer o cair recurso Eu tenho que fazer isso aqui Eu tenho que fazer isso aqui Confesso Tá dando uma preguiça Cara Porque são Quatro horas de missão Pelo menos aqui Quatro horas de missão Meu Deus do céu Odeb Muda isso aqui pra uma hora O que acontece? Tá tendo muito conteúdo No jogo Cara E a gente passar quatro Cinco horas Uma única missão Pra conseguir pegar esses item É muita coisa Tá? Porque é Demais Missãozinha Se fosse máximo No máximo Assim duas horas Vou fazer isso aqui Mas cinco, seis horas É muita coisa Tá? Aproveitando também Convidar você A participar das nossas lives Então queria convidar Cadê? 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 Não Aqui Eu fazia live na tropa A tropa Tá falida Rapaz A tropa Nem Nem tanto mais Tá? Mas é o seguinte A gente faz uma live dupla Aí Mais live mesmo Que a gente tá fazendo No YouTube Certo? E na Twitch A partir das oito horas Tá? Então com as nossas lives Na Twitch A cada três Acho que três vezes por semana Eu tô fazendo no YouTube Também Beleza? Aproveitando que tá aqui Vem aqui No seu helmet E vê o que tem Interessante aqui Por uma semana No meu caso Tá? Eu tenho aqui Posso deixar Banshee Atrindo o nosso Volt Mais forte Tá? Pra isso Eu teria que estar Sentando aqui Na cadeira Com um desses três personagens E aí A gente chama Fortalecimento Gente Tudo isso aqui Ó Esse Vamos colocar mais fragmento Caraca Eu coloquei tudo isso aqui No Volt No nosso Eita Tem que arrancar isso aqui Meu limbo Rapaz Pra que coloquei tudo isso Ah Configuração Eu fiz um limbo troll Vou ter que tirar Carai Meu Deus do céu Ai ai Vai doer Por que acontece Somente de arcoonte Você não gasta Pra colocar Tu gasta Sabe pra que? Pra tirar Ai meu Deus do céu Vamos ver o que eu vou fazer aqui Vou ter que tirar Vou ter que tirar Remove um Ai Remove outro Deixa eu voltar Pra você ver Aí eu tenho que Falar pagando aqui Cara Vamos ver o que temos aqui E eu gasto Pra dar pra ocupar Tem coisa que vai ser Muito cara Lama Toma lama Pra você também Alimenta ele É porque acontece Eu vou ter que tirar Essa aqui Vamos atirar Eu tenho que tirar Remove Eu não pergunto Gente Olha Tô removendo Tô atento É que eu fiz Eu tinha montado Um limbo Esse eu vou deixar Pra melhorar a conjuração Tá Eu fiz um limbo Pra poder fazer um limbo nuke Pra brincar No estilo normal Tem que arrancar Agora tem que alimentar De novo Só que aqui Recursos são muito caros Pra poder pagar Também não Eu não vou pagar Vou esperar um pouquinho Aí o que eu faço Eu espero amanhã Amanhã eu venho aqui E pago ele de volta Tá Então lembrando aqui Então a gente tem aqui Uma semaninha Pra deixar um pouco mais forte Beleza É isso aí gente Tá Então lembrando Tá aqui os farmirar contes Tudo esse negócio De farmirar contes Juntar Todos esses requisitos Procura lá o filho Em Deimos Tá Ele vai te dar Esses Como chama Esses Segmentos Tá Pra você poder Estar colocando Outras habilidades Fortalecendo o seu personagem E também Estar usando Os fragmentos de arconte Aqui Pro seu personagem Falou Deixa o like no vídeo E espero que você Nossas lives Tem sorteio Todos os dias Tem discord Dá pra jogar junto Tira dúvida Coloca nossas lives A partir das 18 horas Na Twitch Até mais Deixa o like no vídeo Valeu Tchau 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 Tchau